Pronto, pronto, pressione qualquer botão. Ah, agora eu já sei como começar. Que bom, cara. A gente começa de novo? Pra ver a narração em Portuga? Vamo lá. Algumas horas depois da anunciação de mobilização, os alemães que vivem na França estão pedindo o país. Karl é um deles. X AC ADAM E ASSEMBLY X AC ADAM E Asseetzt X AC ADAM I MARTIN, DESlearning A L Knife X AC ADAM E. Um dia depois que o Carl foi deporte, a guerra estava hungry por mais, e levou a Emile também. Um forte de Emile foi chamada para lutar e deixou a farmácia para Samuel. Como tantos outros, ele não tinha ideia de que o sucesso tinha em casa para ele. O que é? Olha o Jailson. Nossa, olha o gráfico desse jogo, que bonito. Como que faz isso? Boa noite. Jovem e Chico! Jovem e Chico! Jovem e Chico! Claro! A gente vai ter que entrar no самом Cabeça de Marseilla. É o Jailson. É o Jailson. Jovem e Chico! Lorgazista de Marseillainnou! Boa noite, Rus, valeu! Água, vê que vc... Vc... Já cá... Vc... Vc... Oi, meu Deus... Vc... É legal que o tutorial é o treinamento para a guerra, que ele está sendo convocado. Fim da Neutralidade Brasileira, que? Sério mesmo? Em 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, que carregava café e navegava dentro das exigências feitas aos países neutros, foi torpedeado por um submarino alemão próximo à costa noroeste da França, provocando o rompimento das relações do Brasil com o bloco germânico em 11 de abril de 1917. Contudo, o país só declararia guerra a esse bloco em 26 de outubro daquele ano, após meses de manifestações populares contra a neutralidade do país e mais três ataques alemães a embarcações brasileiras. O Brasil foi a única nação latino-americana a participar do conflito. Uau. Interessante. Esse jogo se baseia em fatos reais para criar uma história fictícia. Meu querido Marie, nós estamos no caminho para Paris. A atmosfera aqui é estranho e agradável. Espero que a árvore vá bem. Colocie nos nossos vizinhos por ajuda. Eles têm sempre sido graciosos e agradáveis. Pessoal, eu vou escrever de novo quando eu tiver minha assinatura. Por favor, bebe o meu pequeno-grandson por mim. Nossa, que bai bom tampo esse jogo, velho. Eu vou chorar. No depósito de trem em Paris, tentando chegar ao seu regiamento na plataforma 21. Em 2021, Emil encontraria o homem que ele lutaria com um lado. O homem que viria a ser ele. Seu verdadeiro amigo. O que é que eles estão provocando ele? Olha só, estão tacando comida nele, empurrando ele. Pessoas desagradáveis. É, não tem como ajudar mais ele. Não agora, pelo menos. Ferrovias. Com o início da guerra, cada país desejava enviar o seu exército o mais rápido possível para ganhar a vantagem. A ferrovia era essencial para a mobilização e o envio de suprimentos. Em agosto de 1914, os ingleses perceberam a importância do trem para a guerra e despacharam engenheiros reais ao fronte para construir novos trilhos. No Brasil, a expansão das ferrovias serviu para escoar sua produção de produtos primários e foi realizada, sobretudo, com capital privado nacional e estrangeiro, destacando-se nos instrumentos ingleses. Serenamente forte, descoberta-se. Você deve ter muita coisa. Serenamente forte, sim! Estou appelada a hacen-socialesar. Resulta-se, seu senhor de finalidade. Beleza, seu senhor? Desculpa, nos pinos! Cuidado, peguei branco! Me desencadeia a sua mão! Por que que tem um coração branco e um negócio de garrafa? Ah, ele quer essa daqui, ó. Ah... Joinha, joinha, joinha. Novo diário desbloqueado. Ok. Não pode subir. Ele quer que eu canto. Ele quer música. Tá, ele quer música. Peraí, eu tenho que escolher a ordem certa, suponho. Talvez é esse. Tá, calma. Esse é o começo. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Ah, caramba. Esse é o primeiro. Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Esse é o quarto. Certo ... Ah... E aí, eu ajudei meu amigo, que estava sendo bolinado por soldados. Muito obrigado. Eu sou 31. Muito obrigado. O que você está ouvindo? Boa sorte, meu amigo. August 21, 1914. Emile's Regiment was sent to fight against the 71st German Division, led by Baron von Dorf. The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. Um, kind of, um, batallão, acima, por favor. Trinta-feira, é só um... ...enco, óu... ...o, 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 óu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! E por que diabos eu estou armado com uma bandeira? O que custava dar uma arminha para mim? Uma pistola que seja? Nossa, o Bible Thump A CIDADE NO BRASIL Eu tinha um grupo, a família já estava empurrada pelos eventos da guerra. Aкив, a 비�issão, por uma mãe, a dor que deixei a sua vida! Sua honra tinha um homem que já foi devastado pela guerra, um homem com uma única obsessão, que culpasse aqueles que derrotaram sua vida. Foi na Guerra do Marne que Freddy finalmente pegou o caminho do regimento com o baronho. Norte-americanos no exército francês. No início do conflito, 128 norte-americanos se alistaram no exército francês, principalmente em Paris, incluindo o poeta Alan Seeger. A maioria juntou-se à Legião Estrangeira e participou da Batalha do Marne. Outros juntaram-se à Força Aérea, que posteriormente viria a se tornar a Esquadrilha Lafayette. Destes, 24 deram suas vidas pela França, incluindo Alan Seeger. A atenção que eles receberam na mídia nos Estados Unidos teria sido o papel decisivo na participação do seu país na guerra, 3 anos depois. Uau. Tá, como faz? ... ... ... ... O que é que vai? Tô tudo bem, tô tudo bem, tô tudo bem Ai caramba! Ops Ops 12 . Adeus. . . . . . Eita nois Deu ruim Calma, clã, calma Vai passar Tá bravo Tá puto Só um Não Não É isso que é pra fazer Ah, é pra eu distrair ele, talvez Ele tem que O que é isso? O que é isso? Eu sou um Wrecked Como que faz pra eu destruir isso daqui? Acho que eu não destruo isso, né? Aprenda Não Nossa Aprenda Que O que é isso? Eu amo Não 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 Eu vou tentar atacar isso daqui, apesar de que não faz nenhum sentido. Ah, tem uma escada aqui, é verdade, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, tô cansado, tô cansado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, bravo! Defender os dois inimigos! Não puxar os dois inimigos! Não para a porta! Não para-se-se-se-se! Lá para a porta! E vai-se-se! Não para-se-se! Não para-se-se! O que é isso? tem alguma coisa a ver com esse barril aqui não tem tem alguma escada aqui que eu não estou vendo ah aqui ok O que é isso? Eu já li esse daqui, aparentemente. Mas eu vi mesmo que tinha um negócio de notificação. Ai, caramba. É melhor eu fazer desse lado aqui e subir pela escada depois. Sim. Agora, mas... Eu nunca vou acertar, Lena. Eu nunca vou acertar. Não vou acertar. Ah, ok, entendi. Mas aqui é de dicas. Ah, pera lá, pera lá. Tive uma ideia. Ele sempre pega o tomate. Caramba. Ha, 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 ha. Roar. Thanks to support from British forces, the German plan fail. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Os soldados pegavam um grande labyrinth de trancos e tunelos que se tornassem a imagem indelível da grande guerra. O regiamento de Carl retratou para as escrituras de Neu-Chapelle, o mesmo campão em que Emile estava sendo preso. Eu sou prisioneiro aqui né, meus velhos. Ah, Pompidou! Eu tenho que colocar água aqui. Como faz pra colocar água? Ah, suponho que eu faço assim. Pompidou! Pompidou! Meu amigo! Não dá pra eu interagir com essas coisas aqui do cenário? Mas aqui! Não dá pra eu interagir com essas coisas! Oh! Vamos lá! O que é que está escrito? Pagado! 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 Nós vivemos numa plena de desigualdade. Os alemães usam os povos de San Mien como as escrituras de humanos contra os franceses de bombas. Eu espero que os alemães te tratem bem e que a sua ameaça se curta. O seu pai te mandou beijos. Eu te mandei uma foto dele. Todo meu amor. Por favor, escreva em breve. Vamo cozinhar, né? Água Paradinha Pera lá, qual que é a ordem? Fogo Pera lá Pera lá Água Fogo Linguiça Como que põe a linguiça? Ah, eu acho que só quando já estiver fervendo? Ah, eu acho que só quando já estiver... Fervendo? Já tá fervendo, né? seventilipe Aeêêê, linguiça Nossa que fome que deu essa linguiça Caramba Pompidou! Tão fofinho, tão fofinho, merci, calma lá, calma um segundinho, deixa eu ver, um pedofio e os vaginham, né? Gude dog, Good dog, Good dog, Good dog. O que é isso? O que a gente pode fazer aqui? Ah, ali como que faz? LB, Y, como faz pra eu pegar ali? Ah, calma lá, eu dei alguma coisa na boca dele. Pra que serve esse vinho que eu dei pra ele? Ah, se eu tacar ali em cima, é uma garrafa só, né? Foda-se aqui é vinho. Tá certo, tá certo. Eu tava viajando que era tipo vinho. Vai, vai. Pega, Pompidou. Ah, tão fofinho. Bom menino. Bom menino, bom menino. Pompidou. Pompidou. O que? Pompidou. Pompidou. Eu tenho que subir junto com o Pompidou. Elevador bom para cachorro. Aê, aê, passou, passou. A batalha de Neveu-Chapelle. Curtiram o meu francês, clã? No dia 10 de março de 1915, as balas inglesas literalmente choveram sobre as forças alemãs. Pela primeira vez foi usada a técnica de barragem, em que o fogo de todas as unidades concentrava-se na mesma posição por um período antes de avançar uma linha por vez. O avanço da enfrentaria era sincronizado a uma distância segura por trás dessa barragem. Para que as forças alemãs fossem excedidas, naquele dia, 530 canhões dispararam mais de 2.216 tiros. 216 mil tiros. Caramba! Por que eu estou tão lesado assim? Ou seja, uma bala por arma a cada 2 minutos. Que bonitinho! Ele entra ali na casinha de cachorro. Pera lá, tem alguma coisa para cá? Não, não tem. Be com altura agora. Opa, nossa bala. Que bom,pa, bom,pa. Tá latindo... Tem alguma coisa para fazer aqui. Não sei o que é isso Ele tá latindo, velho O que tá acontecendo, Pompidou? Fala comigo Ah, ele tava me avisando que era treta Agora eu entendi, bom menino, bom menino Ok, achou alguma coisa Vamos tentar usar aquela escadinha ali, pode ter algum segredo Ele pegou E tem mesmo Ó, que legal Vou pegar a paradinha aqui Ai caramba Bom, suponho que eu tenho que ir, né Ah, entendi Minecraft, galera Vamos farmar diamante Que perigo Que perigo Não, não, não Não, não Não, Pompidou As trupe britânicas continuaram seu atalho no Neuve-Chapelle Ai, ó, eu acertei Take back Port Arthur Take back Port Arthur É pra eu metralhar uns caras aí Lama A vida nas trincheiras era dura Os soldados se confrontavam com o frio, a chuva e a lama Água suja significava proliferação de doenças como desenteria, tifo e cólera A profundidade da lama também representava perigo E às vezes os soldados se afogavam em buracos no terreno ou nos túneis que levavam as trincheiras E aí Eles se afogavam em buracos no terreno ou na rua E aí E aí Ok, eu peguei meu barco, vai, vai. O que é isso? Eu peguei meu barco, vai, vai. Ok, eu peguei meu barco, vai, vai. Ok, eu peguei meu barco, vai, vai. O que você está fazendo? Ok, eu peguei meu barco, vai, vai. O que você está fazendo? Ok, eu peguei meu barco, vai, vai. Ei! Ei! Esse é o que tem o quê? Esse é o que tem três. Ué, não é o que tem três? Ah, o que tem três é esse, eu dei o que tinha quatro pra ele, porque os bad. Desculpa moço, desculpa, não explodem. E aí E aí E aí E aí Ok Esse é o que tem dois agora Agora tá certo E aí Ops E aí E aí E aí E aí É eu Mario Mario É a minha Mario É E aí E aí Ah, tadinho do Pompidou, ajuda, ajuda Ah, amigo Good boy Good boy Quem que é o cachorrinho bonitinho Quem que é o cachorrinho, amigo Merci, molemão O meu namorado tem uma bandeira Podemos fazer homenagem a tua Merci, Goku Contra os atacos e contra-atacos, Freddy e Emile procuraram o baron ilusivo e seu regimento em Ypres Que agonia, mano, para Pior que dá uma agonia mesmo, né Tadinho dele, ele fica todo Tão fofinho Calma, clã Preciso pegar um pouquinho de coca aí no banheiro Já retorno Neste aí o sonho soneca Eu já volto um segundinho Eu já pretendi Ele Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pera lá, isso ai não ajudou muito Não faz sentido isso que eu to fazendo Por que eu não consigo entrar aqui mais? Como faz para o Pompidou descer? Como faz para ele ir para lá? O Pompidou não vai mais Ele já foi, mas... Bom, bom menino Vamos, vamos! Deixa eu ver Boa! Tá errado isso daqui, bugou o jogo, não consigo mais usar essa alavanca É só colocar a caixa em cima do carrinho Eu não consigo mais usar a alavanca, só consigo usar essa Eu acho que bugou, clã, de verdade Manda o cachorro, mas não consigo mandar ele pra nenhum lugar, velho O cachorro, ó, bugou, sério mesmo Tipo, eu não tenho mais saída aqui Como que reseta a fase? Tem que sair? Vamos tentar Tchau Tchau